Na sua Bíblia, Atos, capítulo 8 de Atos. Atos, capítulo 8, versículo 5 a seguir. Atos, Novo Testamento, depois do Evangelho. Atos, capítulo 8, versículo 5 a seguir. O que vocês acharam? Descendo Felipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. As multidões unânimes prestavam atenção ao que Felipe dizia. Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. Havia grande alegria naquela cidade. Amém? Pode acertar? Sou grato ao Senhor por ter me dado essa oportunidade. Sou grato ao Senhor por estar aqui uma vez mais na congregação de Jesus Cristo na cidade de Neira. Junto, então, com o meu pastor, o pastor Osnir Lúcio. Ótimo, foi meu pastor por cinco anos, na Santa Luzia. E além de pastor, é meu vizinho. Somos vizinhos aqui no bairro. Deus abençoe o pastor por sua confiança e nos dá a sua vida. Vai trazer um alimento saudável e sólido a todos. Sou grato pelo Covid. Deus abençoe o Senhor pela confiança. Deu mais irmãos, conjunto, né? O irmão Gregório, os obeiros, que nos suportam aí nesses minutos. Ao diabo do Filipe, que veio de gravata aí. Agora é nosso amigo ali, que também vai se conviver conosco. Também o irmão Elisandro, a Charla. Deus abençoe. É minha cunhada Alexandra. Minha esposa, irmã Gersely. Minha filha, irmã Cidia Elizabeth. Minha filha de Caleb, meu cunhado. O diabo do irmão Isaías, que é o pastor João Nunes. Não esquece o nome. Deus abençoe a todos vocês por estarem buscando sempre o Senhor. Amados, eu quero antes de ministrar, falar a vocês que o vosso pastor é meu pastor. Já está aqui faz um ano, um ano e três meses, quatro meses. Eu quero pedir a vocês, cuide o pastor Osney. Ame o pastor Osney. Proteja o pastor Osney. Hebeus diz que é para ter grande estima. Quando quiserem mais, nos devolvam. Devolvam. Nós aceitamos de muito bom grato. Com muito carinho, nós aceitamos bem. Não é para judiar. Não é para falar mal. Não é para maltratar. Não é para invejar. É para imitar a fé. Cuide. Zeve. Você tem um dos melhores pastores da região. Polivalente. Canta, toca, prega, cuida do som. Limpa a igreja. Anda de bicicleta. É, irmãos. Ajuda. Se você não quiser mais, devolva que nós queremos com muito carinho para o pastor Osney. Amém, irmãos? Amém? Foi o pastor que teve a coragem de me honrar. Quando eu passei em momentos muito difíceis da minha vida. Muito difíceis. Ele teve a coragem de me honrar pela de toda a comunicação. Deus abençoe. Você tem um amigo aqui. Além de pastor, você tem um amigo, um casal de exemplo. E comentávamos domingo lá em casa ainda. Na praia da casa da minha mãe. Da esposa do pastor Osney. Que anda muito bem vestida. Mas muito prudente. Muito casta. Quando ela não fala, fala, irmãos. Como vocês comentam da minha vida, eu falo também da vida de vocês. Irmãos, isso é mútuo. Deus abençoe, pastor. Deus guarde. Continua assim. O filho dele é junto da criança. Criança com o meu filho. Brinco. Está sempre lá em casa. O pequeno Samuel. Eles andam, é meu amigo. Né? Somos muito amigos. Na presença do Senhor. Amém? Jesus aqui está bem. Eu sou igual os irmãos. Eu trabalho igual os irmãos. Eu sei quando acaba o dinheiro e um mês estica, né? Eu sei quando a criança chora com febre. Eu sei quando o amor passa na loja, no vestido cara, não posso dar mais. Eu sei. Momento de crise. Momento difícil. Eu sei quando eu quero obter as coisas, eu não consigo. O dinheiro vai embora. Momento de crise. Eu sei quando a noite é longa. Eu sei, irmãos. Quando o gás está quase acabado. Eu sei quando eu finjo uma lei também do trânsito. Eu sei. Quando eu tenho um amigo Espírito Santo aí fora conosco. Eu sei quando você passa todo dia. Eu não sou nada diferente de você. Nada diferente de você. Eu sou igual a você. Mas também sei em quem tem crido. Mas também sei em quem tem buscado. Eu estive aqui na Santa Ceia junto com vocês. Irmã Bete ficou um pouco assustada porque ela disse que não conhece a metade da igreja. Eu digo que irmã é outra metade e me conhece. Porque eu sou do tempo, irmãos. Que quando não tínhamos culto na Santa Luzia. E nós éramos pobres. Vimos na Mineira. Eu estou no tempo. Nós orávamos ali no José Fininho. No José Fernandes. Eu estou no tempo. Que na madrugada nós me perguntaram. O pastor C.I. Nós vinha orar. Nós éramos jovens. Mas o nosso desejo. Era estar buscando o Senhor. A nossa alegria. Ela está orando. Pensa por mim o aconselho que eu sou. Até hoje eu sou do aconselho. Até hoje eu sou do aconselho. Até hoje eu sou do aconselho. Mas sempre buscando o meu Senhor. Sempre acreditando em suas promessas. Sempre olhando para Jesus. Foi difícil? Foi, irmãos. Mas até aqui tem os ajudados, Senhor. Somos uma geração louca por Cristo. Que o nosso desejo é entrar no ginásio. Cinco da tarde. Congresso de missões. Lembra que eu estou na queda. Entrar no ginásio cinco da tarde para pegar o lugar. Tempo de missões. Congresso de missões. De casa da Caillama. Na Proleno Falcão. Gilmar Santos. Era onze horas. Estavam pregando. Estávamos dentro do ginásio. Como é que nós íamos a pé. Junto com a filha do pastor Falear e Fernandes. Junto com as irmãs daqui. A nossa cidade querida aqui do Argo. A irmã Jerusa, demais irmãs na área. Vinha em cima ali, se adorando ao Senhor. Buscando ao Senhor. Acreditando na vinda de Jesus Cristo. Querendo que Ele viesse naquela noite. Ele ainda não veio, irmãos. Já se passou-se trinta anos do que eu estou falando. Aleluia. É uma suga bagadachada. Ele ainda não veio. Mas é a melhor maneira que Jesus Cristo volte a buscar a igreja. Oxalá que fosse hoje a sua vinda. Oxalá que fosse agora a volta de Jesus. Oxalá que o Cristo ressurrei o universo. Que a trombeta fosse trocada. Tocada. E que supíssemos. E todo aquele que tem ouvido, ouça. E todo aquele que tem atinado, se ouvido, ouça. O toque da trombeta. Isso é uma geração, irmãos. Que pensemos em Cristo. É a coisa melhor que tem até em Cristo. Não tem nada melhor do mundo do que estar em Cristo. E lembra que essa noite. A respeito do nosso irmão Felipe. Nosso irmão cheio de Deus. Cheio de Espírito Santo. E lembra o versículo aqui. Antes do capítulo 5. Do capítulo 8. Quando o salmo de Tarso. Perseguia a igreja. E lembramos antes. Quando desceu o Espírito Santo. Era tão boa a igreja. Que desceu o Espírito Santo. Em antes do capítulo 2. E a Bíblia diz que eles ficaram tudo juntinho. Estava tão bom. Estava tão gostoso. Aquela comunidade. A Bíblia diz. Que ninguém tinha necessidade. A Bíblia diz que quando uma necessidade. Transventia o que tinha. Que sobrava. Trazia ao longo do discípulo. E eles cuidavam do que partiu. Porque era o homem fiéis. A Bíblia diz que era tão boa. E Deus tinha um projeto. Que todo mundo fosse salvo. Mas a congregação de Jesus Cristo. Que habitava em Jerusalém. Não queria pregar. E antes que Jesus fosse levado ao céu. Ele diz. Ide por todo mundo. Ide por todo mundo. Eu vou abrir aqui um parênteses da mensagem. E dizer. Sabe por que nós brigamos tanto na igreja? Sabe por que discutimos tanto na igreja? Sabe por que nossos líderes perdem mais tempo com o crente. Do que com uma pessoa não crente? Sabe por que? Redovendo o problema. Porque nós estamos muito juntos. Nós estamos muito unidos. Nós estamos muito juntinhos. E minha mãe dizia assim. O dia de chuva. É dia de criança pequena apanhar. Porque nós tínhamos sete filhos em casa. Uma casa pequena em sete. Não dava problema. Hoje a gente tem uma igreja em departamento. E cada um tem uma comunicação dentro da igreja. Se nós saíssemos para a rua em dois em dois. Se nós fossemos buscar a alma de dois em dois. Não brigávamos tanto. Nós estamos cheios de energia. É igual pegar uma criança cheia de nescau. De acidulante. De corante. E botar dentro dele em casa. E falamos. Não corre. Não pula. Não sobe no sofá. Meu filho não suja a casa. Meu filho não me interrompe. Está cheio de energia. Ele está cheio de energia. E nós estamos cheios de energia. O Espírito Santo nos encheu. Cheio de energia. Falamos. Não é energia. Então os problemas são igual criança. Então os pais. Com quem tem as crianças? Eu tenho três filhos. E meus filhos são bagunçados. Não sei quem puxaram. Porque enchemos de energia eles. E falamos. Não brinda. Nós pegamos os filhos. Agamos. Meu pai. Vê se incomoda. Agamos o campo. Vê se incomoda. Esses quatro dias todos. Sobre árvore. Quartel de limão. A noite está alcançado. Assim era a igreja. Estamos cheios de energia. Estamos dando problema. Aos nossos líderes. Porque estamos cheios de energia. E Jesus Cristo deixou aquela igreja. De atos. Cheio de energia. De atos. Explosando. E eles ficaram dando problema. Então Jesus Cristo. Levanta a sala de trás. E diz. É para ir. É para ir. Porque ele falou. No capítulo 15. Vos chamei. Vos preparei. Designei. Para que vais. De fruto. E vosso fruto. Bem. Maneça. Está lá. Saulo de trás. Deu levanta a sala de trás. Porque nem toda luta vem do diabo. Nem toda perseguição. É a tribulação. É aprendizado nosso. E muitas vezes aprendemos. Somente com a luta e no deserto. Levanta lá. E a igreja foi dispersa. A igreja não saiu. Porque o Roma tinha preparado as estradas já. Então. Deus disse. Persegue. E todo mundo sai. Então. Estará Felipe. Mesmo perseguido. Chega o Espírito Santo. Porque infelizmente nós só oramos irmãos. Quando vem a luta. Alguém aqui já viu alguém fazer campanha da vitória. Porque ele recebeu uma grande herança. Nós ficamos bem quietinhos. Para ninguém pedir dinheiro emprestado. Alguém aqui já fez campanha da vitória. Agradecendo a Deus pelo aposento. Ficamos bem quietinhos. Para desviar o dízimo. É essa que fizeram. Alguém aqui irmão. Já teve assim. Campanha da vitória. Para agradecer. Por muita bênção. Ficamos bem quietinhos. Mas quando vem a luta irmãos. Quando vem a perseguição. Quando vem a dificuldade. Oramos tanto. Buscamos tanto. Acreditamos tanto. Jejuamos tanto. Pedimos tanto. Do nosso Pai do Céu. Que não é como nós. Que não é vingativo. Que não espera um momento para se vingar. Ele está dizendo. Como falou para Jeremias. 23 e 23 e 3. Clama a mim. E respondei. E respondei. E ei. Coisas grandes e ocultas. Que não sabe. Por que que eu não recebo. Muita galera. Porque a minha oração. Não tem sido oração de café com leite. Essa oração momentânea. Nós não morremos. Mas ainda não ficamos fortes. Ficamos inanimados. Igual pessoas que ficam em coma. Somente no soro. Ele é tratado somente. Por veias. Pelo soro. Por injeção. E Deus quer dar para nós alimento sólido. Deus tem feijão. Deus tem arroz. Deus tem mocotó. Deus tem peixe. Deus quer dar alimento sólido. Para que sejamos fortes. E quando é perseguição. Nós buscamos alimento sólido. Daí falamos assim. Como é que a irmã suporta? Como é que a irmã suporta? Porque está se alimentando. Meu Deus. Quanto nas multas. Eu já teria morrido. Como é que a irmã suporta? Porque está buscando. Porque está aclamando. E vem perseguição. E Felipe. Cheio do Espírito Santo. Ele começou a pregar. E quando nós pregamos. Cheio do Espírito Santo. E que apresentamos a Cristo. Porque a Bíblia diz. Que Felipe. Apresentava a Cristo. Estamos com essa dificuldade hoje. De trazer o povo para a igreja. Porque montamos lá no nosso Facebook. Campeão da Vitória. Pregador. Darlan. Darlan. Darlan nós conhecemos. Darlan já faz 30 anos. O Darlan já conhecemos. Vou trazer alguém de fora. Vamos pagar. Para ouvir. E diz o apóstolo Paulo. Que nos últimos tempos. Os homens terem o comichão nos seus ouvidos. E para daria para ser doutores. Foi ali. Doutores. Para ouvir palavras boas. Mas a Bíblia tem palavras de salvação. Falava de perdão. De exortação. E para o Senhor. Para o céu. Pensa. Samuel. Numa comunicação. Pregando 40 anos. Quem prega hoje no Codote? Samuel. Quem prega na libertação? Samuel. Quem vai dar a senha? Samuel. Quem vai ministrar o santo dos santos? Samuel. Quem vai atender a secretaria? Samuel. 40 anos. Samuel. E quando o Saul quis pegar o grande Samuel. O que Deus fez? Que rejetei. Porque Deus não está atrás de homens. Deus não está atrás de status. Deus está atrás de adoradores. Deus tem pessoas que buscam. E acreditam. E que querem poder de Deus. Aleluia. Coração delatado. Coração rasgado para Deus. Aleluia. Filipe. Chega o Espírito Santo. Porque a tribulação não mata a crente. Luta não mata a crente. Nos prepara para ir para o céu. Luta nos molda. Mostra quem nós somos. Mostra quem nós queremos ser. E mostra quem nós acreditamos. A luta não mata ninguém, querido. Põe até filho e aleluia. Tem momento que fere. Tem momento que deixa marcas. Mas o Espírito Santo que olha. Aleluia. O Espírito Santo que olha. Ele sai as feridas. Porque disse o apóstolo Paulo. Trave em minha vida as marcas de Cristo. Ele sempre apresentava o Cristo. E quando nós apresentamos Cristo. Acontece o que aconteceu naquela cidade. A Bíblia diz. Que quando apresentaram a Cristo. As multidões chegavam. Hoje nós temos problema com o som nas igrejas. Dificuldade com os sons, com o vizinho. Sabe por quê? Porque fizemos somente barulho. Nós estamos enchendo o ouvido de Deus de barulho. Nossos hinos, irmãos, são nossos. São eu. Os hinos são para mim. Tanto é que eu fico colocando assim. Quando passaram a prova. Você não me ajudou. Vou estar sentado aqui na bênção. E você vai se arrepender. Vai estar na plateia ou aqui no pó. O que é isso, irmãos? Que diz Hebreus 12 e 2. Olhando para Jesus. Aleluia. Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Autor e consumador da nossa fé. Nossos cultos antigamente nunca perturbaram ninguém. Chegávamos, irmãos, ao quilombo da igreja. E ouvimos glória. Podemos escolher de orar ao lado de alguém. Porque eu oro muito alto. Porque eu não perdi o ritmo de orar. Não é porque Deus é assunto, não, irmãos. Porque tem momento que é de clamar. Tem momento que é. Lá em Isaías. O Mateus 6 e 6. Ele está no quarto. Foi a porta atrás de ti. Eu sei disso. Mas Deus disse. Clama em alta voz. Clama em alta voz. Clama em alta voz. Clama em alta voz. As pessoas sabiam. Que os crentes iam para o reino. Mas tinha poder. Tinha temor. Tinha graça. Tinha batismo. Tinha genuíno de oração. Eles respeitávamos. Eles respeitávamos. E quantos testemunhos que temos. De pessoas que entraram com arma na mão. Com faca na mão. E foram parar os cultos. E as pessoas caíram demoniadas. Quantos testemunhos que nós temos visto. Porque tínhamos poder de Deus. Porque apresentávamos a Cristo Jesus para as pessoas. Quem que eu apresenta hoje. Olha a minha igreja hoje. Tem o pregador. Fulano de tal. Tem cantor. Fulano de tal. A semana que vem. Tem cantor. Fulano de tal. Nós propagamos as pessoas. E essas pessoas que nós propagamos. Ele não apresenta a Cristo. Apresenta o CD. Apresenta o DVD. Apresenta o livro. Apresenta o seu trabalho. Primeiramente apresenta tudo. Apresenta a agenda. Apresenta o status. E deixe de apresentar Jesus. E diz ao nosso Paulo. Que ele apareça. E eu diminua. Que ele apareça. Eu suba. Nessa vida. O que acontece em nós. Com nossos cultos. É que paramos de apresentar Jesus. E precisamos de apresentar Jesus. Precisamos de levar Jesus para o povo. Eu estava hoje em Tubarão. Com a nossa equipe. Estava trabalhando. E começou a chover muito em Tubarão. Eu digo que está oculto aqui a noite. Se eu atrasasse. Eu não estaria aqui. Eu estava dentro da Unissu. em Tubarão. E todo crente é louco. E o crente é louco. O crente normal não serve para ser crente. O crente é louco. Eu comecei a andar então. No campo da Unissu. Orando. Senhor. Que eu venha da chuva. Senhor. Segura a chuva. Senhor. Tu manda em tudo. Teu dor de tudo. Senhor. Segura a chuva. Tu entrará tua casa à noite. Segura a chuva. E o Senhor. Olha assim. Irmão. Tu ficasse louco. Eu digo. Não. Eu estou orando aqui. Mano em tudo. As coisas. Eu estou orando. Eu vou trabalhando. Vou trabalhando. Eu vou orando. Vou trabalhando. Eu vou orando. Vou trabalhando. Eu vou orando. Segura a chuva. Senhor. Segura a chuva. E nós vemos. Onde você tem tubarão cheio de morro. Irmão. Tem uma nova igreja. Embaixo de ver não. Trabalhe. Trabalhe. Segura a chuva. Senhor. Segura a chuva. Senhor. Segura a chuva. Aleluia. 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 Todo crente é louco. Irmãos. Porque é isso aí São Mita falou em Salmo 103 Que o Senhor é a terra e a sua benitude Se a terra dele, o Senhor é a dele Tudo é a dele, a nuvem é a dele, a botiga é a dele A molécula é a dele, segura a molécula Senhor, e graças a Deus, irmãos Graças a Deus Que estamos aqui porque o Senhor segurou a chuva Aleluia Mas é feio, feio por quê, irmãos? Feio porque eles falam Vamos droga, são pros micos Não respeito ninguém, por que é feio Olhar, por que é feio pedir Feio nada, feio ser cristão e não orava Buscar, por quem sabe o que é que jora Apresentei a Cristo As pessoas Jesus disse que em meu nome Expulsarão os demônios, não era o nome de ninguém Jesus falou aqui em meu nome Vamos para os enfermos Sabe por que que nós enfermos somos curados? Porque eu tenho medo de falar Essa é a verdade Eu tenho medo de falar Eu tenho medo que as pessoas vêm aqui Que eu não seja curada Eu tenho medo que as pessoas vêm aqui Demoniadas E atrapalham o meu culto Não é você que vai ser o certo Não é você que vai curar É o nome de Jesus Sabe como nós éramos loucas? Que chegava alguém triste Chegava um vizinho triste Tomou uma empresa Alguém triste O que que houve? É que o médico disse que a minha mãe vai morrer É que o médico falou que eu tenho Cento meses de vida Nós éramos loucas assim Só por isso? Só por isso? Como só por isso? O médico falou Que ele vai morrer E você falou assim Deixa eu sair da empresa Eu vou lá orar por ele Chorar uma gás Um gás vai sofrer E muitas vezes Você com seu uniforme Muitas vezes A mamãe saia do coxo Do tanque Lavando roupa Toda manhã A natureza suada Ela chegava lá Linha uma palavra E orava por aquela cancerosa Por aquela pessoa com pressão alta Por aquela pessoa enjada A pessoa empunhava as mãos E aquela pessoa era curada E o nome de Jesus Cristo Era exaltado Sabe como eu digo hoje? Quando alguém fala assim Olha vai morrer Eu falo assim Eu te conforme Vai passar dessa pra melhor Olha a vida assim mesmo Ninguém vai ser eterno Quando disse Isaías 53 Que ele levou Que Cristo levou sobre si A nossa enfermidade Cristo levou sobre si A nossas dores E todo o castigo Que estava sobre nós Foi lançado sobre ele É por isso que temos vida E vida é abundância Paz, alegria, salvação Porque Cristo Jesus Foi anunciado E o que você anuncia? Quem que você anuncia? Para o teu amigo? Quem que você anuncia? Para o teu parente? Quem que você anuncia? Na tua empresa? A Bíblia diz Então Que as pessoas vinham até Filipe Porque ele pregava Cristo Porque ele pregava Cristo E toda pessoa que pega Cristo Agostão Ele está com ele Porque ele transmite coisa boa Porque ele transmite algo de bom Porque a pessoa que tem Cristo Não fala palavrão A pessoa que tem Cristo Não é uma murmura Quando o governo Quando diz Se aposta um polo Que nós devemos orar Por toda a autoridade construída E se o Brasil Está no que está A culpa é minha A culpa é sua Porque não orou Não jejuou Não buscou Não clamou Porque o próprio Deus Falou Salomão Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar Orar E buscar a minha face Então eu, Senhor Sarei essa terra Isso é bíblico A culpa do pai está assim É uma culpa minha Sabe por quê? Quando éramos pobres Nós orávamos Quando éramos pobres Nós não perdíamos culto Nós perdíamos escala Quando nós éramos pobres Nós vinhamos do congresso Hoje nós nos congresso Irmão, não tem mais Sabe por quê? Porque eu não vou para o ginásio Porque eu estou saturado E culto Essa é a verdade Iamos a pé Iamos de bicicleta Iamos de carona Iamos com ônibus Hoje nós temos um Ou dois carros na garagem E nós não vamos na igreja Sabe por quê? Perdemos o gosto de culto Perdemos o gosto de culto Perdemos o prazer de estar com Cristo Perdemos o prazer de estar buscando a Cristo Porque muitos deles também Estão pregando para nós Não trazem Cristo em suas vidas Quem tem Cristo em suas vidas Atraem a multidão Sabe que passou profeta para a mulher Ela chamou o esposo Porque era obediente ao esposo Homem Eu estou vendo que esse que passa aqui Realmente é homem de Deus Vamos fazer com ele uma cama Um quartinho E botar um pouquinho de água em uma mesa Para quando ele passar por aqui Ele fique conosco Aleluia Porque não tinha medo de ficar pobre Não tinha medo de repartir o alimento Hoje nós ficamos avarentos Queremos só para nós Tanto é que nossos filhos Dizem assim ó O melhor dessa terra é Meu E o meu irmão como é que fica? E o meu irmão como é que fica? Se o melhor da terra é meu Como é que fica o meu irmão? Por onde disse Jesus? E saberão na cidade mineira Não tinha cidade mineira na época Mas se tivesse a falar Jesus E saberão na cidade mineira Na Santa Luzia Em Criciúma No Brasil Que vós São meus discípulos Segundo os alarmes Um aos outros E quem ama reparta Quem tem Cristo Cuida do próximo Quem tem Cristo Ajuda o próximo Quem tem Cristo E compaixão pelo próximo Quem tem Cristo Ele olha pelo próximo E intercede pelo próximo Quem tem Cristo Ele vai estar no próximo Quem tem Cristo Ele vai estar no próximo Aleluia Por isso irmãos O homem de Deus Ele atrai a multidão O homem de Deus Ele expulsa demônio A Bíblia disse Quando chegavam Perto de Filipe Muitos caíram Demoniados Clamando E eram Libertos Curados O que gostou hoje Para o demoniado Remédio para a depressão Não estou dizendo Que estou depressivo É demoniado Mas estou dizendo Que uma causa Depressivo é demônio Temos remédio Ensinamos remédio Quando é para o cristão Dormir Irmãos O cristão Ele tem que no mínimo Dormir Salmos 4 Verso 8 Disse Davi Senhor Ele passa o deite Logo pega o sono E me agora Somente pela manhã Porque tu me faz Me trazer Murança Andamos inseguro Andamos doente Sabe por que andamos doente? Porque não temos Cristo Quando disse Jesus Cristo Por que andar ansiosos? O que é de comer? O que é de vestir? Nós andamos preocupados Pelo desemprego Nós andamos preocupados Pela falta de comida Nós andamos preocupados Para o governo Não querido Descansa do Senhor Dorme com o teu Senhor Acorde com o Senhor Ame com o Senhor Ame com o Cristo Que Ele vai guardar a tua vida Aleluia O irmão da Rádio Fala assim Que deve ser rico Não é Só pode ligar vocês Casado Eu tenho três filhos Já fiquei desempregado Algumas vezes Na minha vida Eu sei quanto é difícil Eu sei quanto é difícil No mercado Com 500 reais Passar o mês Uma família inteira Alguém pode rir? Mas disse Davi Fui moço Sou velho Aleluia Nunca vi o justo Olha o segredo O justo Nem a descendência Mendigar o pão Mas Eu estou ensino infiel Algumas vezes Eu também Estino infiel Não sou perfeito Porque disse Aqueles que não percam É mitinoso Mas disse Davi No salmo 103 Que Ele não nos trata Aleluia Olha o segredo Ele não nos trata Segundo nossos feitos Aleluia Ele não nos trata Segundo nossos feitos E como o pai Te compadece pelo filho Assim o Senhor Se compadece de nós Assim o Senhor Tem misericórdia de nós Aquele que apresenta a Cristo E até a multidão As pessoas são libertas dos demônios E as pessoas são Curadas As pessoas são Curadas Quando a gente fica doente Fico O que ele te faz? Eu vou orar a Deus Eu passei o esgotamento Eu estou acabando Muito grande Esgotamento muito grande De perto De pode faltar a minha memória Eu disse Pastor Pastor Eu estou muito ruim Vou parar de pregar Porque a mensagem Fugir da minha mente Eu olhava a minha esposa E eu voava Eu não tinha mais noção De pregar Eu cheguei a um ponto Transgotado Irmãos Porque eu não parava mais de pé Eu caia Então minha esposa Dava comigo que eu caia Literalmente eu caia Porque minha mente Não coordenava mais Então eu fiz Todo exame Que tira a medicina Todo exame Que você pode imaginar Da medicina Eu fiz Tudo, tudo, tudo Não acharam nada Então a doutora Daniela Comprona Olha no Milênio Centro Ela se dá Tu não tem nada Só está esgotada Doutora Quando que isso vai me resolver? Assim ó O tempo que tu levou Para se esgotar O tempo vai recuperar Tu não se incomoda mais Tu não te irrita mais Tu não te preocupa mais Que tu vai sair Doutora Como é que eu vou me irritar mais Para se preocupar mais Como é que eu não vou trabalhar mais? Eu preciso Foi tudo isso Então eu perdi o sono Por sete dias e sete noites Eu não dormia Você não dormia Eu andava Ela começou a ter remédio também Ela me deu remédio Uma de 150 miligramas Ela disse Já toma Deitado Porque ia tomar e dormir Eu tomava o remédio Eu saia caminhando Porque eu não tinha sono Ela disse Você pode arrumar cavalo Eu não tinha sono Então eu voltei Doutora Damiana Comprona Muito obrigado Para o seu ajudo